Um vídeo bem rápido para você descalcificar sua delongue magnífica, ou parecido com ela. A delongue tem esse detalhe aqui, que quando ela passa um certo número de doses, se não me engano 500 doses, ela acende aqui a luz de descalcificação. Isso não impede você tirar seu café para o resto da vida, desde que você não se incomode com a luz. Mas para tirar ela é bom já descalcificar. A primeira coisa que você tem que ter em mãos, claro, é um descalcificante. Eu uso ácido cítrico, tá? Você acha aí em lojas de panificação, é super barato o quilo aí, sei lá, 10, 15 reais. Muito barato mesmo. Porém, se você tiver aí o descalcificante, não tem problema, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o tanque de água dela e diluir. No meu caso aqui, eu tenho que diluir o pó. Tem uns que já são líquido, né? Não precisa diluir tanto assim. Eu vou jogar lá. Eu preciso dar uma diluída. Nesse caso aqui, quanto mais, mais eficiente vai ficar, né? Então, mais rápido vai descalcificar. Eu não aconselho você usar tão forte assim, porque ele pode correr o alumínio aí da caldeira, tá? Não usa tanto assim. Já vi gente usar aí bastante. Dois copos desse aqui, o troço fica muito forte. Então, toma cuidado. Eu uso aí 50 gramas, mais ou menos. Tá bom. Eu vou dar uma misturadinha aqui, rápida. Pronto, acho que já misturou. Eu tenho que colocar um pouco mais de água, tá? Não precisa encher toda ela. Já que tá com descalcificante aqui, não precisa encher toda, tá bom? Beleza. Isso aqui tudo. Nesse caso aqui, a água tá salgada, né? Porque o ácido cítrico deixa a água bem salgadinha mesmo, tá? Você vai fechar. Você vai pegar um recipiente aí de pelo menos um litro, né? Que é o suficiente de água, né? Que tá aí na... O suficiente pra caber aí a água que você colocou aí no reservatório. Como eu tô fazendo uma coisa rápida, eu só achei isso aqui. Mas cabe, cabe. Deixa ele aí. Agora é o seguinte. Pra fazer a descalcificação, entrar no modo descalcificação, você tem que apertar e segurar por 5 segundos esse botão. Se você apertar e soltar, ele vai fazer o ciclo de lavagem só e pronto, tá? Que é aquela aguinha que sai aqui pra limpar os bicos. Não é isso. Vai ter que segurar. Então vamos lá. Com a luvinha aqui, né? Pode escorregar. Vamos lá. Pera aí. Opa. Segura. 5 segundos. 5. Aí. Já foi, né? Rápido. Beleza. Ele ficou parado, né? E aí o que você vai fazer? Você vai girar aqui a válvula. Olha só. Pronto. Você já pode ir pro seu escritório, pode ir pro seu quarto. E só volte quando estiver acendendo essa luz acesa aqui de água, tá? Vou te explicar. Deixa ele tirar a água um pouco aí. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai tirar a água, vai parar. Depois de, sei lá, 10 minutinhos. A cada 10 minutinhos, ele joga um pouco de água, para. 10 minutos, volta. Até acabar toda essa solução que tá aí nessa máquina, tá? Nessa máquina eu tô fazendo revisão. Tem um vazamentinho aqui, vocês tá vendo? Tá? Ela parou. Daqui 10 minutinhos ela volta a funcionar. Então não adianta eu ficar filmando aqui toda a desclassificação. Vai durar aí uns 30 minutos. Mas é isso. Tá bom? Eu vou cortar o vídeo, tá? Pra ir nos finalmentes aqui. Depois que terminar toda a água aqui, com a solução, é claro que ela vai acender a luz de água. A gente vai tirar, preencher com água limpa e pronto. Ela vai fazer o ciclo de limpar, porque vai ficar, pra tirar aquele gosto que tá dentro da máquina. E ela também tá fazendo o seguinte, passa um pouco de calcificante, esquenta, porque a ação de esquentar, é aumentar a temperatura, faz a solução agir dentro da caldeira. Tá bom? Então é basicamente isso, que é a desclassificação de uma máquina, não só da magnífica aqui da Delong, mas todas as máquinas é o mesmo princípio. Tudo bem? Vou dar uma pausa aqui e voltamos aí pra finalizar, tá? Bom, resolvi tirar aqui lá, né? Colocar uma ignorância aqui pra encher de água. Mas enfim, olha só. Não apagou, certo? Mas ele acendeu aqui a luz que acabou a água. Então você vai substituir a água, tá bom? Vamos tirar aqui. Quem mandou ser ignorante, né? Olha aí. Vamos colocar a água aqui. Isso aqui você pode encher todo ele, porque vai ser a água que vai limpar o sistema pra tirar o descalcificante, né? No caso. Ih, já foi, já. É, filho. Tá aí. Aí você vai esperar, tá? Ele vai apagar e você só vai girar de volta aqui, tá? Mas vamos esperar. Vamos aguardar aí, cena dos próximos capítulos. Vamos lá. Pode ver que dessa vez ele tá indireto. Tá bom? E é pra lavar o... Todo o sistema. Ele tá quase terminando. Lá. E acabou. Já joguei água fora, você pode ver que parou aqui, ó. Ele apagou. E acabou a água, né? Tem que colocar, mas vou fechar lá. Vou fechar aqui já a válvula. Olha só. E vamos colocar a água. Já joguei fora a água daqui, tá? Colocando de volta aí com água. E finalizou. Tá bom? Descalcificou já a sua máquina. É só isso. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer aí, chegar aos mil inscritos. Pra começar a monetizar, né? Pelo menos ter essa métrica aí de mil inscritos e quatro mil horas visualizadas durante um ano. A gente vai conseguir chegar lá. Beleza? Valeu e até mais.